Bom, vou fazer a segunda aula do Otto, fazer uma revisada do que foi feito na primeira, naqueles comandos que vocês já viram. Senta, fica, deita, cada comando tem um gestual. Vamos dar uma revisada nisso. Foi basicamente isso que a gente viu na primeira aula. Agora a gente vai ver outros comandos. Inclusive eu ensinei para ele o dar a pata e não apareceu, porque a outra aula foi editada para um trecho do treinamento. Isso ficou fora e eu vou mostrar para vocês como é que faz. A gente prende o petisco com a mão e põe na frente do cachorro. Intuitivamente, quando ele não conseguir pegar com a boca, ele vai usar a pata. Quando ele bater na porta, a gente abre a mão para ele. Para ele estar mole, ele já sabe, é uma revisão. E aí o que acontece? Você tira o petisco da mão direita e põe a mão vazia. Para ele aprender que a recompensa vem de onde ele não está esperando, a outra mão. A outra. Fazer com ele o comando morto, a revolução morto, rola, arrasteja e o cumprimenta. Estou usando o biscroque como petisco. Aquele biscoito da pedigree que todo mundo conhece. Vamos dar um exemplo de como fazer o morto. A gente parte do dele. Aquele biscoito da pedigree que todo mundo conhece. A gente espera o cão encostar a cabeça bem no chão de utilizar aqui. E aí a gente libera o prêmio para ele. Está errado. Aquele biscoito da pedigree que todo mundo conhece. Obrigado. Essa é a base com horta, partindo do deito. Eu vou mostrar o comprimento. Ótimo! Bom, tá muito ansioso, tá pulando muito. Não vai caber dentro desse vídeo, senão fica muito pesado, fica longo. Vou estar mostrando o exercício do comprimento em um outro vídeo, né? E o rasteja e o rola, você parte do morto. Faz o deito, eu vou mostrar aqui o rasteja e o rola. Tchau. 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 Obrigada.